A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem uma grande quantidade de maconha transportada em um veículo com placas de Porto Alegre. Após receber ordem de parada na região de Sede Alvorada, distrito de Cascavel, o condutor desobedeceu e iniciou fuga pela rodovia. O veículo foi acompanhado e abordado alguns quilômetros à frente. Dentro do veículo foram localizados diversos tabletes de maconha, totalizando 317 quilos da droga. O condutor detido afirmou que teria pego a droga em Guaíra e que entregaria em Mangueirinha, no sudoeste do estado. O jovem detido tem 19 anos, morador de Mangueirinha e possui antecedentes criminais. O condutor foi encaminhado à Polícia Judiciária de Cascavel, onde responderá pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e condução perigosa.